Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo aqui do canal Como Jogar, quem fala com vocês é o Marquinhos e dessa vez um vídeo aí sobre a Jungle do Marvel Super War, o MOBA aí da Marvel, MOBA Oficial não é MOBA que daqui um tempinho vai simplesmente acabar ou simplesmente vai sumir, é um MOBA Oficial o jogo está incrível, então resolvi trazer um vídeo sobre a Jungle pra vocês, principalmente pra quem pretende jogar aí nessa lente Galera, coisa muito importante, se inscreva aí no canal, estamos quase chegando aos 40 mil inscritos e tem muita coisa bacana desse joguinho por vir Pessoal, então explicando como a Jungle funciona, vamos falar primeiramente de quando que esses monstros aparecem aí na Jungle Os monstros normais, eles aparecem após 30 segundos do início da partida, então seus 30 segundos aparecerão os monstros normais Quais são esses monstros normais? São aqueles monstros que não dão buffs nenhum, que servem apenas para o farming do Jungle e também os monstros que dão poder Os monstros que proporcionam poder são o Red e o Blue A princípio, tá, desses monstros normais são esses dois que dão os buffs O Red e o Blue Bom, falando um pouco do Red, o Red ele te dá um poder muito similar ao poder do Red e do LOLzinho, né Que dá um aumento de dano Então na tradução aí dessa habilidade ficou Seu próximo ataque básico a um herói e inimigo causará um efeito lento temporário Bom, o que seria esse lento temporário? Dá um slowzinho, né, um pequeno slow E KO's, né, e mortes ou assistências contra o inimigo Redefinirão a recarga Durante o buff, danos adicionais ao longo do tempo serão aplicados quando o dano for causado Ou seja, conforme você for batendo, né, num inimigo Vai dando um dano adicional Então além do slow, ele também te dá um pouquinho de dano a mais Agora falando do buff do Blue É muito similar também ao buff do LOLzinho, né Carga de Energia o nome do buff Concede uma redução de 20% do tempo de recarga Isso aqui é recarga de habilidade Então é o tempo que você espera pra soltar a habilidade de novo E aumenta a regeneração de mana e do herói Então caso você seja um personagem como, por exemplo, o Homem de Ferro Uma Feiticeira Escarlate Que utiliza muita magia Esse buff pode ser muito bacana pra você Caso o jungle queira deixar Eu não gosto de deixar buff pra ninguém não Eu uso meus buffs Só tem a jungle pro farmer Lá no late game eu acabo deixando buff pras lentes Mas do contrário, eu não deixo não É o meu estilo ninja de jogar Vai, tá piada bosta Galera, uma coisa muito importante Vocês vão ver que nas extremidades aí da jungle Na verdade no meio da jungle, né No meio do rio Aparecerão dois dronezinhos Vamos ver que são dois dronezinhos E é como se fosse a visão ali Mas não é visão Bom, aquilo ali, pelo menos ao meu ver Deveria ser uma visão Entretanto, aquilo ali não dá nada a não ser ouro Então, pra quem acha que matando aquilo ali Vai dar alguma vantagem no jogo em questão de visão Não dará Até porque eu não encontrei wards nesse jogo Então, parece que não tem wards Pelo menos não no primeiro momento Lembrando que o jogo está em beta test Open beta Então, pode ser que muitas das coisas Eles implementem aí Nos próximos betas Ou até mesmo com o lançamento oficial Então, aqueles dois drones que ficam na jungle Eles não concedem nada A não ser ouro Entretanto, é uma quantidade considerável de ouro Principalmente no começo da partida Esse drone, ele não bate em você Então, ele não revida o dano Então, é muito tranquilo matar ele Uma coisa muito importante Uma observação é que os monstros da jungle Após terem sido mortos Eles renascem após dois minutos Então, matou o monstro aí da jungle Em um determinado tempo Sei lá, 30 segundos De partida Quando der dois minutos e 30 segundos Ele renasce E você pode aí renovar a sua jungle Você pode refazer os monstros da sua jungle Agora, já falando do dragão O dragão, ele aparece na minutagem 4 Então, após quatro minutos de game O dragão aparece Lembrando que existe um dragão, né? Por jogo Não tem um dragão para um jungle Do seu time Um dragão para o jungle do time inimigo É um dragão apenas Então, você terá que lutar pelo dragão E o dragão é muito bom Porque ele aumenta o dano Dano físico e dano mágico Dos personagens Se eu não me engano 15% de aumento de dano físico E dano mágico Bom, agora para finalizar Nós temos o Surtur Que é como se fosse o barão do jogo Ele aparece aos 6 minutos e 30 segundos E o tempo de spawn dele É de 3 segundos O tempo para, na verdade Para sumonar ele Ah, ele morre após Matarem toda a vida dele Se deixarem, ele leva tudo Entretanto, ele leva muito dano Para a torre Né? Isso teria que ser assim Do contrário Você solta o bicho Ele não morre E leva tudo E acabou o joguinho Então, ele leva muito dano Para a torre Então, é muito bom Que você leve ele Acompanhado de minions Né? Deixa a onda de minions passar E depois você joga ele Para que assim Os minions tomem o dano No lugar dele E assim ele consiga te ajudar Ainda mais Para levar as torres Das lanes Né? Tem a mid lane Top lane E bot lane Assim como qualquer mob Galera, então o que eu tinha Para explicar da jungle Para vocês é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que possa ter acrescentado Algum conhecimento Para vocês E que possa melhorar Aí a gameplay Não se esqueça Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Para receber mais novidades Aqui do canal Pode ter certeza Que tem muita coisa Bacana chegando aí Então, espero que você Se inscreva, né? Claro, se você gostou Do vídeo Então é isso aí Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau